E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito e quem é inscrito aqui no canal também já sabe disso, que é a respeito das Alexas. Essa daqui é a Amazon Echo Dot, a Alexa mais baratinha vendida atualmente no mercado. Muita gente tem ela em casa e eu também já fiz o vídeo de unboxing e análise dela também aqui no canal. Não só dela, como de vários modelos eu já trouxe aqui para vocês, mas em todos os vídeos que eu faço das Alexas, sempre tem alguém para perguntar quanto tempo dura a bateria. É um comentário falando qual é a capacidade da bateria, quanto tempo leva para carregar e quanto tempo dá para ficar escutando música com ela fora da tomada. Bom, para quem comenta sempre isso nos vídeos, as Alexas não tem bateria. Nenhuma delas tem, você tem que ligar ela diretamente na tomada através do adaptador de energia que acompanha elas na caixa. Não sei se algum dia elas vão ter, mas até o momento a Echo Dot aqui, por exemplo, não tem bateria interna. Mas, dá para você colocar uma bateria externa nela. Isso daqui é um dispositivo que eu comprei na AliExpress há uns meses atrás, demorou dois meses para chegar na minha casa. É um dispositivo que, sinceramente, não é muito barato, mas é muito curioso. Eu encontrei ele à venda e quis logo comprar para trazer aqui para vocês. Sim, isso daqui é uma bateria externa para a sua Alexa. Não é oficial da Amazon, é de uma marca um pouco meio que desconhecida, pelo menos eu ainda não conhecia, mas tem uma qualidade bem bacana e funciona muito bem. Abrindo a caixa, não tem nenhum mistério, a bateria já está logo aqui de cara e é esse dispositivo que você simplesmente pluga na sua Alexa. Olha que doideira. E a partir daí, ela consegue funcionar fora da tomada. Olha só, tem uma Alexa funcionando na minha mão. Isso daqui é um dispositivo que custa 25 dólares. Com o preço atual do dólar, infelizmente, ele sai um pouco caro, sai cerca de 140 a 150 reais, dependendo da promoção que você encontrar na AliExpress. Mas, para comprar na AliExpress, tem uma dica muito bacana que eu posso passar para vocês. Se você se interessar por esse produto e quiser comprar ele, tem uma forma de você conseguir um pequeno desconto no AliExpress. Basta você usar o serviço de cashback da Letshops. A Letshops tem um serviço que simplesmente te devolve uma porcentagem do dinheiro que você gasta em suas compras online. Então, para você que vai comprar esse dispositivo aqui, se você usar o serviço da Letshops, por exemplo, você vai ter cerca de 5% do seu dinheiro de volta na sua compra. Ou seja, vai ser um belo desconto que você vai ter ao realizar a compra dele. E para você poder utilizar esse serviço, basta você fazer o seu cadastro gratuito pelo primeiro link que está na descrição do vídeo e, em seguida, instalar a extensão da Letshops, que está disponível para a Google Chrome. Essa extensão ajuda bastante te notificando quando você está navegando em um site que tem cashback. Aí, com um simples clique, você pode ativá-lo. Aliás, a Letshops tem uma parceria com mais de 2 mil lojas internacionais e nacionais também, as lojas mais famosas. Então, você vai continuar fazendo a sua compra normalmente, mas vai ter a opção de utilizar o cashback na loja de sua preferência. E também, para quem for comprar isso daqui na AliExpress, a extensão é muito bem-vinda, porque através dela você pode ver o histórico de preços do produto, ver também as avaliações do vendedor e ver outros produtos semelhantes ou até mesmo o mesmo produto, porém um pouco mais barato, em outro vendedor. Essa é uma dica que ajuda bastante para quem gosta de comprar online. Os links estão aqui no topo da descrição. Aproveite, porque vale bastante a pena. E, aliás, durante os seus primeiros 7 dias, você terá um adicional de 30% do valor normal das comissões das suas lojas. Ou seja, os 5% do AliExpress, durante os seus primeiros 7 dias, vai ali para mais ou menos 6,5%. Já é uma bela vantagem. Os links estão aí abaixo. Mas sim, isso daqui é uma bateria externa para a sua Ecodot. Eu, sinceramente, não imaginava que isso daqui existia, mas sim, olha só. Alexa, que horas são? Funciona perfeitamente bem. A construção dele é muito interessante. É um dispositivo relativamente simples, porém bem feito. Ele não é um acabamento simples demais, assim, não é frágil. Na verdade, ele tem um peso considerável, até porque a bateria que ele tem aqui dentro é bem grandinha. Isso porque ela dá conta de segurar a Ecodot por cerca de 6 horas, se você usar ela com volume máximo, tocando música o tempo todo. Ou então 9 horas com volume 50%, ou então cerca de 13 horas com ela apenas em stand-by, realizando aí qualquer função mais básica. É uma bateria consideravelmente grande. E o design da pecinha aqui é muito bacana. Tem aqui o encaixe para a Ecodot, tem aqui o seu conector de energia, que é o mesmo conector que temos aqui no seu pino de alimentação original. Aqui do outro lado é apenas um furo para tampar o P2, né? Porque ela tem uma saída P2 aqui. O que, na minha opinião, é uma pena. Eles poderiam aproveitar isso daqui e colocar uma outra P2 aqui, para você poder ligar um dispositivo externo aqui. Isso aí é bacana. Além da bateria, né? Mas, mesmo assim, já é muito interessante. Na parte de baixo, ela tem algumas escritas aqui, como a marca que produz a peça e também esses pezinhos emborrachados. Por fim, na parte traseira dela, tem aqui a sua entrada de energia. Vale falar que a caixa dela é até que bem bonitinha e bem a pecinha e o manual dela aqui dentro. Nada mais do que isso. A forma que você vai usar para poder carregar ela é através do próprio carregador da Alexa. Interessante essa solução. É só você colocar ele aqui, colocar na tomada e em cerca de 3 horas e meia ela está com uma carga de 100%. Além do mais, ela também conta aqui com esse pequeno rasgo para não atrapalhar o seu microfone nem o botão de volume mais, para você poder apertar tranquilamente. É muito curioso isso daqui. Mas, como eu disse, não é um produto barato. Infelizmente, hoje ele está na faixa dos 140 reais. Isso por conta do dólar, porque 25 dólares nem é tanto assim se o dólar estivesse mais barato. Mas é um dispositivo muito curioso e muito útil também. Se você, de repente, quer usar ela como uma caixinha de som Bluetooth do lado externo da sua casa, ou quer levar ela para um churrasco que você está indo, com os amigos, algo do tipo, quer usar ela como uma caixinha de som Bluetooth, porque ela tem um som bem bacaninha, você vai conseguir usar com esse dispositivo. O único contra só é que ela tem que estar conectada numa internet. Então, você pode rotear a internet do seu celular, usar a opção de fazer o roteamento do seu 3G, conectar ela e então conectar por Bluetooth. Pelo fato dela estar por Bluetooth, ela não vai estar gastando muita banda sua, então não vai gastar o seu 3G. A não ser que você usar ela para trocar músicas do Spotify, por exemplo, ou ficar fazendo muitas perguntas para ela, ela vai gastar um pouquinho. Mas também é viável, dependendo do pacote de dados que você tenha. Mas aí é muito bacana, você acaba tendo uma caixinha de som portátil e inteligente também. Se você tiver uma casa inteligente, como eu tenho aqui, por exemplo, e eu até já fiz vídeos no canal sobre como automatizar uma casa, você pode usar ela num canto externo aí, em algum momento que você está pro lado de fora da sua casa, sem se preocupar com levar o carregador, levar uma extensão, ou colocar ela em um ponto mais distante de você. Isso é bem bacana, ainda mais pelo tempo de bateria que ela dura. Se você usar com volume no máximo, cerca de 6 horas, dá para suprir uma festa tranquilamente aí, uma noite de churrasco, uma tarde de churrasco, qualquer coisa do tipo, tranquilamente. Então, achei bem legal. A única desvantagem é que a Alexa continua precisando de internet. Mas fora isso, é bem interessante. Só para mostrar que ela continua funcionando normalmente, eu vou fazer uns comandos básicos aqui com ela, por exemplo, Alexa, desliga as luzes. Funcionou, só não desliguei essas aqui da frente para não ficar escuro o vídeo. Alexa, liga as luzes. Alexa, conecte ao meu dispositivo. Agora ela vai conectar por Bluetooth aqui. Pesquisando. Conectado no momento à Galaxy S10+, de Bruno. Vou pôr agora uma musiquinha para tocar aqui, sem direitos autorais, só para vocês poderem ouvir mais ou menos aqui, que o som dela continua funcionando normalmente. Olha lá. Sem nenhum problema, sem nenhuma oscilação também. Volume no máximo. Funciona perfeitamente bem. Apesar de não ser um produto original da Amazon, está muito bem feito. Não tem oscilação aqui na energia, tipo, não fica a vandomia mais alta, mais baixa, ou ela perde qualidade comparado à original, nem fica mais lento também. Achei muito curioso isso. Até porque, se você for ver nas avaliações da AliExpress, a avaliação dela é 4.8. Tipo, quase ninguém reclamou disso daqui. Achei muito interessante. Eu não acho que é um produto para todo mundo. Nem todo mundo que tenha uma Ecodot vai querer fazer isso aqui. Na verdade, eu acho que até poucas pessoas, se você tiver uma caixa de som interessante, você já dificilmente vai querer usar a sua Ecodot como uma caixinha de som Bluetooth externa. Mas, no mínimo, é um produto curioso. Eu sou muito fã de testar coisas interessantes, curiosas. Nem sempre coisas boas, mas qualquer tipo de coisa. Eu sou muito fã de testar tudo quanto é coisa diferente e eu sempre vou tentar trazer isso no canal. Isso daqui eu achei muito legal e comprei, sem saber se ia ser bom ou não. Curiosamente, é bom. Fica aqui a minha recomendação para quem quiser comprar. Mas que é um produto muito interessante ele é. De certa forma, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse dispositivo. O único ponto negativo, na minha opinião, é ele não aproveitar a saída P2 da Alexa. Porque, fora isso, ele é muito legal. O link vai estar na descrição, caso você queira comprar. Não esqueça de usar o serviço de cashback da Ledshops. Vale bastante a pena. Ele é gratuito. É só você fazer o seu cadastro lá e você vai receber dinheiro de volta. Então, vale muito a pena. Os links para tudo estão na descrição do vídeo. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, peço muito que você deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Se for possível, compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. E é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo.